Boa noite, boa noite, eu sou o bispo Joab de Merlo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, tome posse desta palavra, tome posse do seu milagre, da sua vitória, se entregue a Deus, busque a Ele, sirva a Ele, porque Ele conhece o teu deitar e o teu levantar, é Ele que te livra, que te guarda, que te abençoa, é Ele que te sustenta com sua mão poderosa, que te livra dos ataques do inimigo de nossas almas, alegra o seu coração, porque o Senhor reservou esta noite para falar com você, através da palavra de Deus, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus para o teu coração nesta noite, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, deixe o seu joinha ou like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração, após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias, vamos meditar na palavra desta noite, salmos 25, versos de número 16 Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito Queridos, neste verso do Salmo 25, o salmista está clamando a Deus Pedindo que o Senhor, pedindo que o Senhor o livre dos seus inimigos e que o Senhor perdoe os seus pecados Que o Senhor o erga novamente, que o Senhor o coloque de pé, porque estava sendo muito difícil para ele As lutas estavam cercando de todas as formas, na ótica humana parecia que era impossível vencer aquela fase difícil Ele reconheceu que ele não poderia viver sem a presença de Deus E que era impossível ter vitória se não fosse Deus, na vida dele A ponto de ele dizer, olha para mim Olha para mim Senhor Ele não estava mais suportando a dor, a aflição, a angústia Ele estava aflito, ele estava angustiado Ele estava solitário, ele se sentia sozinho Os amigos a qual ele tanto contava, não podiam ajudá-lo Ele procurava um ombro amigo, mas não encontrava E ele reconheceu que o socorro viria somente do Senhor Quem sabe você está enfrentando esta mesma situação Está vivendo uma fase da sua vida em que as coisas a cada dia que passa só pioram Cada vez mais tem se tornado mais difícil Te falta ânimo, esforço, alegria Você não tem mais aquele anseio que você tinha antes E às vezes você se pergunta O que será de mim? Como vencer esta dificuldade, este problema? Como vencer esta angústia? Como vencer esta enfermidade? Como vencer este mal? Faça como o salmista querido Diga, olha para mim, Senhor Clame a Ele Ele está te ouvindo agora Ele está te vendo Ele está te contemplando Ele tem visto tudo o que você está enfrentando Esta humilhação vai acabar Esta tristeza vai ter que sair Esta fraqueza vai ter que sair Porque a presença do Senhor te envolve nesta noite É noite de vencer É noite de profetizar a tua bênção O teu milagre Você foi escolhido por Deus Você foi escolhida por Deus Deus não vai desamparar você Deus não desampara os seus Ele quer que você sirva a Ele em espírito e em verdade Que você se entregue a Ele por completo Deixa Ele direcionar a sua vida Deixa Ele conduzir os teus passos E você vai vencer Nós temos oportunidade agora de Clamarmos a Deus juntos E neste clamor, nesta oração Você vai dizer ao Senhor Olha para mim, Senhor Socorre-me, Deus Somente Ele pode mudar a tua história Porque o controle está nas mãos de Deus Ele ajudará a vencer As obras que foram feitas Para tentar destruir a tua vida Não terão êxito Porque tem livramento de Deus para a tua vida hoje Tem livramento de Deus para a tua casa A presença de Deus Vai te envolver nesta noite Vamos orar agora É momento de falar com Deus Senhor meu Deus e meu Pai Te louvamos, ó Deus eterno Somos dependentes de ti, ó Deus Dependentes do teu perdão Dependentes da tua misericórdia Dependentes da tua graça Dependentes do teu amor Senhor Buscamos ao Senhor Porque confiamos no teu agir Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós confiamos unicamente no Senhor Na tua promessa Na tua palavra No teu agir Assim, ó Deus Eu apresento ao Senhor Todos os pedidos de oração agora A Maria da Luz Que tem clamado por sua família A Araci Catarina Que tem clamado por sua família A Almerinda Santos Rodrigues Que tem clamado por sua família Ó Deus A Lucimar Que tem clamado A Edith Lacerda Que tem clamado Pelos filhos Por toda a família Barcelos A Cleusa Maria Senhor A Cidalva Pereira Que está clamando, Senhor Pela família Pelo teu livramento Pela tua bênção Pelo teu agir A Jéssica Ó Senhor Entra com providência Meu Deus Tu conhece O que sabes O que a tua filha Está enfrentando A Maria da Luz O Henrique Costa Senhor Ó Deus Soberano E Eterno Nós confiamos Meu Deus Que o Senhor Pode fazer Além do que nós pedimos Ou imaginamos Eu intercedo Pela Talita Araújo Pela Fabiana Pela Sônia Regina Pelo Luiz Carlos Ó meu Deus Ó meu Deus Meu Deus Meu Deus Pela Patrícia Nascimento Também intercedemos Pelo Pedro Júnior A vitória O teu filho Renova as forças Deles, Senhor Ajuda ele A ter vitória Eu intercedo Pela Rosa A flores A flores Também intercedemos Pela Rose Por toda a sua família Ó Deus Ó Deus Que o Senhor Venha Abre portas Cumprir promessas Que teus propostos Sejam concretizados Abençoe da vitória O nosso irmão Alfra Marinho E toda a sua família Toda a sua casa O intercedo Pela Aracicatarina Ó Deus Ó Deus Senhor Que esta noite Seja uma noite De bênçãos Na vida Da Da Ionara Crispim Na vida Da família De cada um Dos teus filhos Que estão clamando Em o nome Do Senhor Jesus Amém E amém Você pode dizer Amém Compartilhe este Momento de fé Com alguém Que você Tanto ama E não se esqueça Que palavra Mais oração O resultado É vitória